Você roda com seu carro o dia todo ou ele só fica parado ali na garagem? Bom, isso não importa. Hoje o eCaos vai te mostrar alguns itens que você pode checar sem sair de casa. Você pode começar pelas borrachas dos limpadores. Podem estar ressecadas e não vão escoar a chuva direito. Dê aquela esguichada e veja se aparecem manchas ou rastros de água. Se houver, hora de trocar as palhetas. Use um pano úmido para tirar a sujeira acumulada. Aqui no reservatório do limpador, complete com água filtrada até a marca indicada. Aqui debaixo do capô, o sistema de arrefecimento usa um composto específico. Por isso, nada de usar água da torneira. Confira o nível do reservatório transparente aqui no cofre do motor. Verifique se todas as luzes estão funcionando. Faróis, setas e lanternas. Atenção para a dica do eCaos. Se você estiver sozinho, você pode usar a câmera do seu celular para verificar a luz de freio e a luz de ré. Ou então, estacione perto de uma parede e veja as luzes projetadas. Já aqui no pneu, dê aquela olhada para ver se não tem nenhuma bolha ou alteração na banda de rodagem. Essa indicação aqui no sulco é o TWI. Se ele estiver no mesmo nível da banda, é hora de trocar o pneu. Ah, e é claro, pneus e estepes sempre calibrados. Se o freio apresentar qualquer barulho ou se o pedal ficar duro, é bom procurar logo um profissional. Afinal, você não vai querer ficar sem freio numa emergência. Para verificar o óleo, não tem mistério. O motor precisa estar frio. Você puxa a vareta, limpa com um pano, retorna a vareta até o fundo e tira novamente. Agora a gente verifica se o óleo está dentro do nível especificado. Se você liga algum componente elétrico do carro e ele apaga o motor, sinal que ó, bateria já era. Confira se os terminais da bateria apresentam um pó azulado, o Zinabre. Ele indica que a bateria já chegou ao fim. E aí, gostou? Ficou alguma dúvida? Quer mais dicas como estas? Então deixa aqui nos comentários. Até a próxima! Tchau!